A região noroeste do estado está sendo palco de mais uma edição dos Jogos de Aventura e Natureza. Criado pelo governo do Paraná no ano de 2019, o projeto une a prática esportiva aliada ao turismo. O objetivo é incentivar o esporte, fomentar a economia regional e, o principal, levar lazer à população das cidades onde o projeto passa. Ao todo, mais de 47 modalidades esportivas estão sendo disputadas, incluindo campeonatos nacionais, estaduais, com oficinas e apresentações. Os Jogos de Aventura e Natureza são organizados pelo governo do estado, por meio da Secretaria do Estado de Esporte, com apoio da Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, Secretaria de Cultura e conta também com apoio das prefeituras municipais e federações esportivas de cada modalidade. O objetivo é ofertar atrações para toda a comunidade, que vão desde as crianças até a terceira idade. Estamos indo para o segundo final de semana dos Jogos de Aventura e Natureza aqui do Corredores das Águas, que tem por objetivo utilizar o esporte como indutor do turismo, gerador de emprego, renda e desenvolvimento econômico. Nessa etapa, são mais de 47 modalidades esportivas, modalidades diferenciadas, ligadas à terra, ar e água, todas ligadas à natureza. Desde o paraquedismo, beach tênis, esportes a motor, estão acontecendo aqui na região. Já aconteceu no final de semana passado várias competições em Paranavaí, o paraquedismo, em Maringá o Festival da Família, o Campeonato de Skate, Cross Gaming, Terra Rica, o Basquete 3x3, em várias outras municípios, esses são oito municípios que estão acontecendo essas competições. E para o próximo final de semana, várias outras modalidades chamando a atenção do público. É o caso do Águas Abertas, primeira vez em São Pedro do Paraná, pela primeira vez o Águas Abertas vai sair do litoral do estado, da água salgada e as pessoas vão competir na praia de água doce lá. Então é um atrativo muito bacana. Teremos o handball de areia em Porto Rico, aqui em Paranavaí nós vamos ter o beach tênis, em Maringá o Campeonato de BMX Freestyle, em Terra Rica o voo livre. Então são várias modalidades aí que o público pode apreciar. Além das clínicas esportivas e das apresentações, estamos rodando oito municípios, que é Marialva, Maringá, Paranavaí, Porto Rico, São Pedro do Paraná, Marilena, Terra Rica e Nova Londrina, com várias atividades e também as apresentações de wheeling, de BMX Freestyle e o balonismo aí que é a cereja do bolo.